Oi pessoal do Dom Bosco, tudo bem com vocês turminha? Hoje a Nutri tá aqui com mais uma receita deliciosa, já que a gente também tem cozinhado na escola e super saudável. Sabe o que a gente vai fazer? Chama crepioca. Hum, que será que é isso? Então, vamos aos ingredientes que vocês já vão saber. Nós vamos precisar de um ovo e vamos precisar de goma, farinha de tapioca. A tapioca, turminha, ela é feita da mandioca, tá? Muito utilizado em algumas regiões do nosso país. Vamos precisar de queijo mussarela e tomatinho cereja. Hum, bem docinho. Então, vamos começar. Este aqui é um fuê, a gente usa para bater ovos e também podemos utilizar para bater uma mistura de bolo, mas aqui vai ser para a nossa tapioca. Então, vou pegar o ovo, vou adicionar aqui no meu recipiente e vou pegar a tapioca e vou adicionar aqui também. Agora, vamos colocar a mão na massa. Quem não tiver o fuê pode usar um garfo e vamos misturar até a gente fazer uma grande mistura e ficar tudo junto. Ah lá. Vejam só. Agora, a gente vai utilizar o fogão. Então, não esqueçam sempre a ajuda de uma turminha. Aqui eu já tenho a minha panquequeira, eu acendi o meu fogo e ela está bem quente, é super importante porque a gente não usa óleo nessa preparação. Então, aqui ó, vou adicionar a minha mistura e ela já vai criar uma forma, tá? Vejam só. Tem que cobrir os buraquinhos e vamos lá. Vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer. Observem aqui que o líquido já secou, né? E com isso eu já posso virar. Então, com o auxílio aqui da espátula, vamos virar. Vejam só, ela está dourada e agora, enquanto ela assa do outro lado, eu já posso montar. Então, vou pegar aqui a mussarela que vai precisar derreter, ok? Então, estou utilizando três fatias. Vou colocar o tomatinho aqui em toda a volta dela. Olha só que linda a nossa crepioca. Veja só. E aqui, turminha, eu trouxe um manjericão, né? Para dar um gostinho ainda mais especial para a nossa tapioca. E a gente abaixa o fogo, né? Para deixar o queijo derreter. Já vou mostrar como ficou. Tchan tchan tcharam! Olha aqui, nossa crepioca. Parece uma pizza também. Que delícia! Vamos experimentar para ver como é que ficou. Será que a Nutri sabe cozinhar direito, turma? Hum, vamos ver se eu passo no teste aqui. Está bem quentinha ainda. Vamos lá. Hum! Está uma delícia! E vou contar uma coisinha para vocês. A gente pode dobrar ela como se fosse um sanduichinho e também levar de lanchinho na escola. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau.